Vamos falar de agricultura sustentável? Vamos sim! Agora uma outra entrega técnica, o Frederico Oliveira está mostrando por dentro como é que é a plataforma magna da agricultura sustentável. Em frente, Pedro Braga. Olá, João Batista, tudo bem? Boa tarde! Hoje é quarta-feira, 9 de setembro, e mais uma vez continuamos a exibir um material de entrega técnica que nós realizamos nas últimas semanas com a nossa equipe lá em Mato Grosso do Sul. Pois bem, hoje, mais uma vez, a equipe da Indutara está apresentando as inovações da plataforma de colheita de milho magna para o pessoal lá da Fazenda Rancho Verde. E nesse material tem muita informação das inovações e das tecnologias dessa plataforma. Tá certo, João? Então, mais uma vez, essas são as informações de hoje da minha participação aqui no programa Tempo e Dinheiro e durante toda essa semana nós continuamos apresentando essas tecnologias que vem embarcada, vem aplicada a essa plataforma de colheita de milho que a Indutara lançou no ano passado e durante todo este ano tem muita demonstração de campo para apresentar essa nova tecnologia de colheita de milho. Tá certo? Então, vamos em frente. Amanhã tem mais. Eu acho que seria importante nos colocar, Mauro, para você também. Eu sei que você é o gerente da Fazenda e a questão operacional passa tudo por você, né? Sim. Então, tem algumas coisas que a gente gosta de frisar da nossa máquina. Que seria, assim, a questão seja a gestão, né? Já começaram a operar, a gente está vindo aqui para fazer um complemento da nossa entrega, né? É a questão de manutenção hoje. Lubrificação, né? Praticamente você vai ter a cada três dias nos limitadores de toque, né, Júnior? Que seria uma questão que você vai ter que fazer, tá? Então, e acabou. Esses recolhedores, né, aqui eles são mancalizados, certo? Com triplo rolamento. Então, o que você vai ter? Aqui você vai fazer a sua operação, por exemplo, você vai colher aqui 800 mil hectares na Fazenda de Milho este ano, certo? Você finalizou, se você quiser fazer uma revisão, pode fazer. Mas ele é vedado, com dupla vedação. São três rolamentos diferentes de alguns concorrentes que eles trabalham sem essa mancalização, né? E esse sistema que é exclusivo hoje, que a gente começou, mas que não é exclusivo, mas que fomos os pioneiros no Brasil, vamos falar assim, sistema, né, Luciano, de topo a topo. Face a face. Face a face. Então, isso faz com que a Magna seja uma verdadeira espigadeira, né? E sempre pensando na questão do bem-estar e também na baixa manutenção, a nossa é a única marca do mercado que usa chapas de sacrifício. Por quê? O milho existe uma abrasividade. Se você vê ali no caracol como ele vai passando, ele vai desgastando. Então, a vida útil vai ser... O polietileno, certo? E interessante a questão, uma hora você... A gente estava comentando a entrega técnica, né? Você pediu assim, tá bom, se vocês utilizam uma caixa, a nossa caixa de alumínio, que a gente colocou, uma caixa leve, compacta. Ah, como é que eu vou saber a hora de eu fazer a troca do que vai dentro da caixa? Primeiro, é a graxa, não é o óleo. Ela vai 750 gramas por caixa, correto? Você vai tirar esse parafuso, né? Quando você trabalhou, nós recomendamos em torno de 2 a 3 mil hectares, né, Luciano? Fazer uma manutenção. Como que você vai fazer essa manutenção? Você vai tirar o parafuso, você vai colocar querosene para fazer a limpeza, a higienização e depois você vai colocar 750 gramas de graxa. Show? Show. Essa graxa, tá? É a mesma graxa que nós vamos utilizar na lateral. Na lateral. Ui, tá vendo que não é? Aqui na lateral, não é o óleo, é a graxa. Ó, tem aqui onde é que você pode colocar para ver a manutenção, 1,5 kg de graxa. É suficiente. 1,5 kg é o suficiente. Ah, quando que eu vou precisar trocar essa graxa? Aí é uma questão de ótica sua, você vai tirar aqui. Opa, a graxa já está mais... Está mais escura. Depreciada, escura, eu vou botar uma graxinha melhor, tá? Então, o que nós vamos evitar? Problema de sinistro. É, porque muitos sinistros acontecem na transmissão lateral, gerando o problema do fogo, né? Então, ainda tarde, você não vai ter esse problema. Que aula, hein? Ô, Fred, amanhã vamos continuar assim, porque esse tipo de aula... Ah, tá explicação porque de repente tem incêndio, né? Nas lavouras, né? Tem a fricção, né? Bota a graxa aí, cara. Muito que bem. Então, mais informações da indutar.com.br.